Quantas vezes eu te ligar e você não me atender Seu telefone tocar de mim cê nem queria saber Mas tá firmão, vou voltar para os rolê Mas tá firmão, vou voltar para os rolê Já que tu não quis me dar, sós amiga eu vou fuder Já que tu não quis me dar, sós amiga eu vou fuder Mas tá firmão, vou voltar para os rolê Já que tu não quis me dar, sós amiga eu vou fuder Já que tu não quis me dar, suas amigas eu vou fuder Pega a visão do baile, já que tu não quis me dar, suas amigas quis, tá ligado? Quantas vezes eu te ligar e você não me atender? Seu telefone tocar de mim, cê nem queria saber Mas tá firmão, vou voltar para os rolê Já que tu não quis me dar, suas amigas eu vou fuder Pega a visão do baile, já que tu não quis me dar, suas amigas quis, tá ligado? Pega a visão do baile, já que tu não quis me dar, suas amigas eu vou fuder Pega a visão do baile, já que tu não quis me dar, suas amigas eu vou fuder Pega a visão do baile